Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. O Ministério Público Estadual fechou o Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, em Petrópolis, o último conveniado ao SUS no Estado. Segundo o MP, a unidade não respeitava o direito dos internados e não oferecia todos os serviços de saúde mental necessários. Os pacientes remanescentes foram levados para residências terapêuticas. 15 mortes ocorridas no hospital em 2023 estão sendo investigadas. A subida da Serra de Petrópolis será interditada de madrugada. Carretas de grande porte subirão a serra pela descida. E a reversão de sentidos vai causar a interdição entre os quilômetros 80 e 102. A informação foi divulgada pela CONSER, concessionária responsável pela BR-040, que vai realizar uma operação entre meia-noite e quatro da manhã. Previsão do tempo. O ciclone subtropical Acará, que se formou em alto mar na altura do estado do Rio, vai voltar a causar chuva com volumes entre moderado e alto. Nesta terça-feira, em Barra Mansa, variação dos 20 aos 28 graus com 25 milímetros de chuva. Em Araruama, máxima de 29 e mínima de 22 graus com 8 milímetros. E em Campos, oscilação dos 22 aos 31 graus com 20 milímetros. Essa edição fica por aqui, mas eu volto no intervalo do Jornal da Band. Música 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 Música